Legal, e a gente já tá de volta essa quarta-feira com o nosso programa, tá especial, né gente? Tá bacana. Eu adoro estar aqui levando alegria, boa informação, pra todo mundo que assiste a gente aqui em Umarama, também na nossa região. Pessoal lá de Guaíra, pessoal do Paraguai, que tá lá curtindo a gente através do canal 28, muito obrigada. Meus queridos que nos assistem pela internet, olha que são tantos, né? Que assistem a gente pela internet, mundo afora, que matam saudades aqui da cidade, através dos programas locais. E o nosso programa é um desses, né? Sei que tem gente lá nos Estados Unidos me assistindo, sei que tem gente fora do estado que assiste. Então aquela história de TV local não existe realmente mais, não. Nós estamos aí ganhando o mundo em rede mundial de computadores. Eu quero agradecer a audiência da internet também. E se você perdeu algum programa, quer rever alguma matéria, é só se inscrever lá no canal do YouTube, tá? YouTube.com, programa Marta Costa, com as iniciais maiúsculas, tudo junto, tá passando aí no seu vídeo. Se eu falar alguma coisa errada aqui, mas aí no vídeo tá passando certinho, tá bom? Vai clicar em inscrever-se e ficar por dentro de tudo que acontece no programa. Então eu quero ver você se inscrevendo e curtindo tudo o que aconteceu no programa durante esses quatro anos que nós estamos no ar. Tá lá no YouTube, matérias, entrevistas, musicais. Tá bacana, tá bom de se ver, tá gostoso. E nós temos agora uma entrevista muito informativa. As mulheres adoram quando a gente traz médicos, médicas pra falar sobre saúde, né? E nós vamos falar especialmente, especificamente da saúde da mulher, da saúde das mamas da mulher. Olha que coisa bacana. Como cuidar, vamos falar de mamografias. Eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Isabela Tavares. Ela é da Oncologia Clínica, né? E ela vai falar a respeito de mamografia, é o assunto da nossa entrevista de hoje. Vem pra cá, que eu tenho muita alegria em te receber, doutora Isabela Tavares. Boa noite. Boa noite. Que bom. Muito bem, graças a Deus. E você? Eu ia falar senhora, né? Aí quando eu olhei pra ela, eu falei, que senhora. Ó, doutora, muito jovem. Vamos sentar? Claro, com certeza. Fica à vontade. Que bom que você aceitou o nosso convite, doutora, pra falar pras mulheres e pros homens também. Claro, muito prazer. Que assistem o nosso programa. Eu sempre digo que o objetivo do programa é levar boas informações. Com certeza. Você está em Moarama há quanto tempo, doutora? Você estava conversando aqui nos bastidores que veio da UAPCAN de Cascavela. Isso, isso. Eu estive em Cascavel. Minha família originalmente é de Maringá, né? Vim de lá. E estive aí morando em Cascavel, fazendo aí toda a minha especialização, né? Na UAPCAN de Cascavel eu fiquei por três anos. Quando depois, terminados aí os anos da residência, eu fui convidada pra incorporar o time aqui de Umarama. Que bom. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Que você possa fazer um trabalho maravilhoso aqui na UAPCAN de Umarama, com as mulheres que estão aqui em tratamento, com as mulheres que vêm para suas consultas. Mas o nosso assunto específico hoje é mamografia, né? Nós sabemos que está tendo uma campanha gratuita que muitas mulheres estão indo fazer. Então, eu gostaria de falar o que é a mamografia em si. Bom, a mamografia nada mais é do que um exame radiográfico, né? Que é feito em duas incidências, com uma leve compressão nas mamas. Existe ainda um tabu a respeito do desconforto. Algumas mulheres até temem um pouco aí a questão do exame, porque algumas sentem muita dor. Outras já falam que é um incômodo totalmente tolerável. E, realmente, é um exame que, apesar desse incômodo que existe, deve ser feito, porque existem estudos mostrando que o rastreio do câncer de mama propicia o diagnóstico precoce. E, com isso, as taxas de cura aumentam consideravelmente. E é verdade que a mamografia, ela mostra, inclusive, coisas que ainda não foram palpáveis? Sim. Existem algumas lesões que a gente considera aí como pré-cancerígenas, por exemplo, calcificações, nódulos pequenos, invisíveis, aí a palpação, que a gente não consegue também palpar. E, dessa forma, a gente consegue detectar algumas alterações que devem ser monitorizadas com maior periodicidade. Certo. Doutora, em alguns países, é diferente a idade para se começar. Tipo assim, aqui no Brasil, é a partir dos 40 anos no geral. A partir dos 40 anos. Lá nos Estados Unidos, 35 anos. Outros países, idade diferente. Por que ocorre essa diferença? É que, assim, existem vários estudos que são feitos multicêntricos. Hoje em dia, a grande referência dentro da oncologia são a sociedade americana e a sociedade europeia de oncologia. Então, a grande maioria dos profissionais dos oncologistas se baseiam nessas duas grandes sociedades para que sejam feitas as recomendações principais. Só que existem estudos menores que acabam mostrando um grupo mais homogêneo, um grupo menor de mulheres, que, nesse caso, alguns estudos mostram benefício em idades variadas, diferentes, que são estudadas populações diferentes no caso. Então, por isso, dessa diferença grande, essa amplitude aí de idade, de faixa etária, nas recomendações. Certo. A respeito da campanha que está tendo aqui em Umarama sobre as mamografias gratuitas, gente, nós fomos fazer uma matéria lá e a gente vai assistir agora, tá? O PECAM está oferecendo, como nós estamos comentando aqui, mamografias gratuitas para mulheres daqui da cidade e de toda a região. A mulherada está vindo mesmo e a gente foi checar isso. Nós temos a matéria para mostrar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para as mulheres, que é o teste aí para detectar o câncer de mama. A mamografia, que é um exame por imagem, bem específico. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a doutora de Oncologia Clínica, Isabela Tavares. Mas, Isabela, as pessoas que estão assistindo, as mulheres que têm receio de fazer esse exame, que a gente está até mostrando aqui ao fundo, que é a imagem, né? Que é justamente o equipamento, o mamógrafo. Como é que é esse exame, Isabela? Bom, esse exame é um exame muito simples. Ele é feito, recomendado principalmente para as mulheres acima de 50 anos. É um exame que é como uma radiografia. É feita uma compressão na mão, uma compressão leve. Algumas mulheres podem ter algum tipo de desconforto, algum tipo de dor, mas isso é algo totalmente normal. E após o exame é algo que vai se resolvendo. Geralmente, essas mulheres, elas vêm e fazem o exame rápido. Geralmente, elas conseguem o laudo pouco tempo depois. E é recomendado fortemente para fazer o screening, que seria o rastreamento do câncer de mama como um dos principais exames. Ó, mais ou menos aqui. Coloca o seio aqui, um de cada lado. Sim, são duas incidências que é feita. A mulher vai colocar uma das mamas primeiro, vai ser feita a compressão e a seguir a outra mama. E, nessa forma, são duas incidências que serão feitas. O médico, depois, ele avalia se existe alguma alteração, como calcificações, como nódulos, como linfonodos, as famosas ínguas. E, baseada nessas alterações, é feita uma estratificação de risco, sendo que o médico avalia quando vai dar o laudo na possibilidade de ser benigno ou maligno, conforme uma escala. E, baseado nessa escala, nos achados que foram encontrados na mamografia, é feito aí ou a continuação da investigação, ou termina-se aí só o rastreamento no caso de normalidade. Isabela, você falou que tem muitas mulheres que têm esse medo. Ah, vai doer. Ah, eu vou sair com a mama muito inchada. Mas, não. É uma dor suportável. Na verdade, é só um desconforto. Sim, isso é algo que ainda é um pouco de tabu em relação ao exame. Algumas mulheres acabam sentindo muita dor, em virtude de algumas terem uma sensibilidade um pouco aumentada do que as outras. Mas, é uma dor totalmente suportável. É algo que, assim, é corriqueiro. Então, como a gente diz, é um mal necessário, porque realmente nós precisamos desse exame para poder seguir aí a investigação e detectar precocemente o câncer de mama. Sendo em vista que isso é algo muito importante hoje em dia. Essa dor, gente, que as mulheres... Algumas relatam, outras não. Dizem que não sentem nada. Mas essa dor, essa supostamente, né, supostamente pode ter uma dozinha, não chega nem aos pés comparado à dor mesmo da doença, né? Com certeza. Lembrando que a implicação de um câncer de mama vai muito além só de um quadro álgico, né, um quadro de dor. Existe aí também o caso de metástases, quando há detecção num estágio um pouco mais avançado, que isso pode implicar muitas outras perdas. A mulher, ela pode sofrer aí doença no fígado, pode sofrer doença no cérebro, evoluir com crises convulsivas, evoluir com uma insuficiência hepática. Então, a dor por si só é algo muito pequeno, perto da dimensão dos outros sintomas que o câncer pode se apresentar. Então, é muito importante que seja feita a detecção precoce do câncer e instituído o tratamento assim que possível. Doutora, por exemplo, se a pessoa já tem um histórico na família, por exemplo, de uma mãe, de uma tia, bem próxima, e ela ainda é nova, por exemplo, tem uns 35 anos, ela deve já fazer esse exame, como é que é esse período de uma pessoa já com histórico familiar? Bom, nesses casos, quando existe uma pessoa próxima, parente de primeiro grau, a recomendação é que seja feita a investigação nos descendentes iniciados 10 anos antes do diagnóstico da pessoa que teve o câncer. Por exemplo, uma mãe que teve um diagnóstico de câncer aos 45 anos necessita que os filhas tenham a investigação a partir dos 35 anos. Não necessariamente com mamografia, pode ser utilizado um ultrassom ou até uma ressonância de mamas, né? Mas é necessário que seja iniciado precocemente esse rastreio, tendo em vista que o fator hereditário, hoje em dia, também tem uma implicância muito importante dentro do câncer de mama. Qual a diferença, então, dos exames de ultrassom, de uma ressonância e de mamógrafo? Bom, eles vão curar alterações diferentes. Por exemplo, o mamógrafo, ele é um pouco mais específico para ver as calcificações, mas dependendo da dimensão, pode até visualizar também nódulos e linfonodos. Já o ultrassom e a ressonância, eles são melhores para ver partes moles, então, os nódulos são mais bem vistos. E a ressonância, ela é ainda mais específica ainda, que ela consegue ter como se fosse uma fotografia realmente da mama por dentro. Então, ela é bem mais específica e mais cheia de detalhes. Existem algumas mulheres que vêm aqui, por exemplo, no hospital, no PECAM, que ainda tem esse receio, já apareceu a doença, já foi detectada, mas assim, ah, eu não quero tirar a mama, eu não quero passar por esse procedimento. Acontece essa resistência? Sim, com certeza. Só pelo fato de estar dentro de um hospital de câncer, isso já traz, assim, um rótulo junto com o paciente, que é algo que incomoda bastante, principalmente a mulher, que tem a questão da vaidade. Isso é uma coisa que acaba atrapalhando um pouco na aceitação da doença e, consequentemente, na instituição do tratamento. Algumas mulheres têm alguma resistência, sim, em iniciar tratamento, seja com quimioterapia pela questão de queda de cabelo, seja em relação a perder parcial ou totalmente uma das mamas. Então, isso ainda é um tabu para as mulheres. Mas é algo que, com uma orientação adequada do médico, a gente tenta confortar a paciente e colocar a melhor opção para ela. Doutora, e qual a idade ideal para fazer esse exame? Bom, a mamografia, então, ela é indicada como rastreio para pessoas que não têm doença alguma a partir dos 50 anos, é bianual, né? A cada dois anos, pela recomendação dos Estados Unidos, que é a recomendação que a gente segue, é a cada dois anos que é feita, a partir dos 50 anos de idade. E o Vanderlei Rosa, que é diretor do OPECAM, vai falar para a gente sobre essa parte mais burocrática, né, Vanderlei? Que, na verdade, nem é burocrático, porque a gente sabe que o hospital OPECAM, ele tem esse intuito de tornar fácil para as pessoas essa questão do acesso aos exames, principalmente a mamografia que a gente acabou de conversar com a doutora. Daiane, o objetivo nosso, principal, é humanizar cada dia mais esses atendimentos na área da saúde. Então, nós estamos iniciando os trabalhos do hospital, hoje nós já estamos atendendo aqui uma média de 70, 80 pacientes todos os dias, né? Então, o nosso objetivo é fazer o melhor possível pela comunidade. Então, nós estamos começando esses atendimentos aqui no hospital, com todas as dificuldades inerentes ao serviço, que são ajustes, um hospital é muito grande, tem muitas coisas para serem ajustadas ainda. Mas nós estamos, na medida do possível, já disponibilizando para a comunidade, para a população, os exames, aquilo que é possível fazer. Então, no caso da mamografia, é em torno de 30, 40 mamografias por dia, né? Então, as pessoas vão estar agendando, conforme a doutora te falou, vão estar fazendo o agendamento e a gente vai programar isso aí, né? Senhor Vanderlei, então, esse exame é oferecido, que é oferecido para a população, é gratuito. Deixa bem claro isso, que as pessoas, principalmente, que precisam desse atendimento do SUS, é gratuito esse exame. É gratuito, sem dúvida, 100%. Então, as pessoas que, as mulheres, então, aí, principalmente as mulheres acima de 40 anos, né? 35, 40 anos, é importante fazer esse acompanhamento, né? Então, 100% gratuito. Além da mamografia, outros exames que estão sendo realizados aqui na UPCAM? Aqui a gente está começando, então, o serviço com todos os exames que são necessários para o diagnóstico da doença, né? Então, aí, vai variar de paciente para paciente. Então, cada paciente, de acordo com a necessidade, são feitos os exames. Praticamente todos os exames são feitos aqui, né? Tomografia, radiografia, enfim. Aí, de acordo com a necessidade, né? No caso da mamografia, é mais um preventivo, né? Então, isso é uma necessidade que as mulheres estarem fazendo, né? Então, por esse motivo, nós estamos fazendo essa campanha. Quantas pessoas estão trabalhando hoje na UPCAM? Nós temos hoje em torno de 250 funcionários, mais ou menos. Relacionados médicos, enfim, enfermeiros? É, a equipe multiprofissional, né? Então, nós temos médicos, psicólogos, nutricionistas, enfim. A equipe multiprofissional como um todo. Estamos aí por volta de 250 funcionários, mais ou menos. Sr. Vanderlei, mas também não é só isso tudo que o senhor falou, né? De exames, mamografia, enfim. Mas também tem esse atendimento às pessoas que já estão acometidas pelo câncer aqui. É, nós estamos dando um atendimento de um modo geral, né? Então, aqueles pacientes que até então eram atendidos por Cascavel, eles passam paulatinamente e estão sendo trazidos para cá, né? Só não aqueles pacientes que dependem de radioterapia. Os pacientes que precisam da radioterapia ainda continuam sendo atendidos em Cascavel. A gente acredita que mais alguns meses já estaremos atendendo aqui. Então, nós devemos estar recebendo esse aparelho mais uns 60 dias, deve estar chegando por aqui. E até instalar, obviamente, demora mais um pouco de tempo, né? A gente acredita que até o final do ano nós já estejamos fazendo também a radioterapia por aqui. Muito legal, gente. No próximo bloco a gente vai conversar, como mais com a doutora, até a respeito da matéria e da campanha que está sendo feita. E ela vai falar muito mais ainda sobre mamografia, gente. Então, é no próximo bloco, eu conto com a sua audiência. Eu e a doutora vamos estar aqui para continuar esse bate-papo sobre mamografias aqui no programa. Já, já. Tchau, 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 tchau.